O grupo tem trabalhado e o grupo chegou nessa situação e nessas competições todas, sendo utilizado mais de 30 jogadores. Então não é a situação de o técnico que não vai fazer isso por causa desse ou por causa desse. Não, não. É nesse momento da adversidade que vai dizer, vai trabalhar, vai reverter esse processo, vai recuperar desempenho, vai ter uma regularidade maior, que já retomou nesse jogo, mas que o resultado não foi bom. Mas não pode fugir disso, não pode inverter o processo, já tem que ganhar de qualquer jeito. Eu não sou técnico de ganhar de qualquer jeito e eu não tenho ideia de ganhar de qualquer jeito. Ah, o importante é o resultado. Tem que vir desempenho antes e uma regularidade.